Sei que os que confiam no Senhor Revigoram suas forças Suas forças se renovam Posso até cair ou vacilar Mas consigo levantar Pois recebo dele asas E como águia me preparo pra voar Eu posso ir muito além de onde estou Vou nas alças do Senhor O teu amor é o que me conduz Posso voar e subir sem me cansar Ir pra frente sem me faticar Vou com asas Como um aguião Pois confio no Senhor Sei que os que confiam no Senhor Revigoram suas forças Suas forças se renovam Posso até cair ou vacilar Mas consigo levantar Pois recebo dele asas E como águia me preparo pra voar Eu posso ir muito além de onde estou Vou nas alças do Senhor O teu amor é o que me conduz Posso voar Posso voar e subir sem me cansar Ir pra frente sem me fatigar Vou com asas Vou com asas Como um águia Pois confio no Senhor Que me dá forças Que me dá forças Pra ser um vencedor Nas asas do Senhor Vou voar Vou voar Eu posso ir muito além de onde estou Vou nas asas do Senhor O teu amor é o que me conduz Posso voar e subir sem me cansar Ir pra frente sem me fatigar Vou com asas Como um águia Pois confio no Senhor 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 Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze e parece que é o fim Quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio se demoram a passar Muitas vezes não consigo os teus planos compreender Mas prefiro confiar sem entender Eu creio em ti Eu creio em ti Eu olho pra ti E espero em ti Quando você sente medo do teu lado eu estou E é bom que você saiba que eu sinto a tua dor Nunca, nunca se esqueça Que o mar posso acalmar Que eu sei o tempo certo da vitória te entregar Este tempo é necessário pra te amadurecer E depois tem novidade pra você Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Comece a sorrir Comece a sorrir O que eu tenho é bem melhor Pois só eu sei Pois só eu sei Só eu sei do amanhã Então recebe o abraço Pois só eu sei do amanhã Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa, 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 descansa Em mim Comece a sorrir Eu cuido de ti Perto quero estar Junto aos teus pés Pois prazer maior não há Que me render e te adorar Tudo que há em mim Quero te ofertar Mas ainda é pouco o que eu sei Se comparado ao que ganhei Não sou apenas servo Teu amigo me tornei Te louvarei Te louvarei Te louvarei Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a ti, Jesus Te louvarei Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a ti, Jesus Perto quer estar Junto aos teus pés Pois prazer maior não há Que me render e te adorar Tudo que há em mim Quero te ofertar Mas ainda é pouco eu sei Se comparado ao que ganhei Não sou apenas servo Teu amigo me tornei Te louvarei Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Adorarei Somente a ti, Jesus Te louvarei Te louvarei Te louvarei Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Adorarei Te louvarei Te louvarei Te louvarei Te louvarei O vento da aflição Quero apagar a chama Da minha adoração O mundo é o oceano Minha carne é o furacão Minha vida é um barquinho Buscando direção Descanso em minha alma E acalma a tempestade Que agita o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que vença o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O barulho do mar Respirar Eu mesmo que morrer Por não te adorar És meu oxigênio Senhor, Senhor Senhor, eu sinto a presença Acalma a aflição Acalma o meu coração 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 de paz e amor o meu coração tem sede do meu criador envia Senhor os teus anjos pra nos resgatar pra nos proteger de todo mal para nos guiar Senhor manda teus anjos sobre nós e abençoa todos que esperam em vós manda teus anjos pra nos ensinar a te louvar e glorificar quando acordo olho o céu e canto o meu louvor de todas as manhas tu és o meu Senhor levantai-nos ó meu Deus estende tuas mãos tu és o meu refúgio nas minhas opressões Senhor confio em vós revela em tua paz para nós levanta-te e põe o teu escudo sobre nós manda teus anjos manda teus anjos sobre nós e abençoa e abençoa todos que esperam em vós manda teus anjos pra nos ensinar a te louvar e glorificar a te louvar e glorificar a te louvar e te amar pra te louvar Senhor Senhor Amém. Estou aqui Pra ser amado e te amar Te olhar nos olhos e deixar-me Apaixonar Diante de ti Pra me render ao teu amor E confessar minhas fraquezas Sou pecador Também estou aqui Pra pedir perdão Pelas almas que ainda não Buscam teu coração Te amar Por quem não te ama Te adorar Por quem não te adora Esperar Por quem não espera em ti Pelas que não creem Estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou aqui Pra pedir Pra pedir perdão Por quem não Por quem não espera em ti Por quem Por quem Estou aqui 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 O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus se move neste lugar Está aqui para consolar Está aqui para libertar Está aqui para guiar O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus se move neste lugar Está aqui para consolar Está aqui para libertar Está aqui para guiar O Espírito de Deus está aqui Move-te em mim Move-te em mim Toca minha mente e meu coração Enche minha vida do teu amor Move-te em mim O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus se move neste lugar O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus se move neste lugar 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 Move-te em mim Move-te em mim Toca minha mente e meu coração Venche minha vida do teu amor Venha 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 minha vida do teu amor Se inscreva no canal 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 E aí E aí Este meu coração E aí 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 Não pares, ele está vendo Colheu todas as tuas lágrimas E mandou a te falar Pega o que ele te entregou E volte para o mar Quem é o teu lugar? Quem mandou lacar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou lacar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Deus conhece sua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pares, ele está vendo Colheu todas as tuas lágrimas E mandou a te falar Pega o que ele te entregou E volte para o mar Que é o teu lugar? Quem mandou lacar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou lacar a rede? Quem mandou lacar a rede? Quem mandou lacar a rede? Volte para o mar Alvo no lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Nada te parar Deus contemplou seu caminhar Eu sei é difícil prosseguir Quando tudo lhe faltar Esse cenário vai mudar A sua hora chegará Há tempo pra tudo Quem mandou lacar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar Alvo no lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou lacar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar Alvo no lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, 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 eu vou te honrar Vim até aqui, derramar o meu passado em ti. Vim banhar os pés que andaram por aí, sem carinho receber. Hoje estou aqui, não porque mereço eu ser. Pois tu sabes por onde andei, conheces bem o meu perfume. Mas tu sabes também, que o meu choro é sincero, porém. Não tenho nada a oferecer, meu Senhor, mas te dou a minha vida. É tudo o que veio, recebe meu nada. Refaz a morada. A vida em mim, me pegue em teu corpo, me acalme em teu peito. Sou teu, sou eleito, e a minha essência é exalado. Teu cheiro, é tudo o que tu recebe o meu nada. Refaz a morada. Me pegue em teu corpo, me acalme em teu peito. Sou teu, sou eleito, e a minha essência é exalado. Eu cheiro. Eu cheiro. Eu cheiro. Amém. 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 Oh, Cristo estará contigo, e o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrir. Oh, 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 ou, mas Deus te quer sorrir. Oh, 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 Mas Deus te quer. Sorrindo Um dia na Galileia, um homem chamado João Falava com ternura de amor aos seus irmãos Falava com ternura de amor aos seus irmãos Seu rosto resplandecia a paz que ele trazia Fazei penitência, sempre, sempre João dizia Fazei penitência, sempre, sempre João dizia Viva João Batista, viva o precursor Porque João Batista anunciava o Salvador Porque João Batista anunciava o Salvador As margens do Jordão, João batizava o povo Dizendo que Deus viria instaurar o reino novo Dizendo que Deus viria instaurar o reino novo As vezes João se zangava com os duros de coração Dizendo que já estava muito perto a salvação Dizendo que já estava muito perto a salvação Viva João Batista, viva o precursor Porque João Batista anunciava o Salvador Porque João Batista anunciava o Salvador Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Filho querido Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Filho querido Restituirei Suas forças E te atrairei Amado E te darei Novas vestes, filho amado Eu te chamo pelo nome Te resgato, tu és meu Filho amado Filho querido Troco reinos por ti Dou minha vida por ti numa cruz Porque és meu filho amado Filho querido Restituirei, restituirei Suas forças e te atrairei A mim E te darei Novas vestes, filho amado Filho querido Novas vestes, filho amado Filho querido O salvo, tu és meu Entendorei, sure sigma O inimigo pode até tentar, mas nunca vai te derrubar Você pode até cair, mas logo vai se levantar Quem tem Maria como mão, tem sempre o amor de Jesus Se sua fé prevalecer, pra sempre vai te atender Vou me entregar, vou confiar No amor de Jesus, pode acreditar Deus é maior, Deus é maior Maria passa a frente, pisa na cabeça da serpente E descende junto a Jesus, cruz sagrada seja minha luz Maria passa a frente, pisa na cabeça da serpente E descende junto a Jesus, cruz sagrada seja minha luz Maria passa a frente O inimigo pode até tentar, mas nunca vai te derrubar Você pode até cair, mas logo vai se levantar Quem tem Maria como mão, tem sempre o amor de Jesus Se sua fé prevalecer, pra sempre vai te atender Vou me entregar, vou confiar O amor de Jesus, pode acreditar Deus é maior, Deus é maior Maria passa a frente, pisa na cabeça da serpente E descende junto a Jesus, cruz sagrada seja minha luz Maria passa a frente, cruz sagrada seja minha luz Maria passa a frente, pisa na cabeça da serpente E descende junto a Jesus, cruz sagrada seja minha luz Maria passa a frente, pisa na cabeça da serpente E descende junto a Jesus, cruz sagrada seja minha luz Maria passa a frente Maria passa a frente Maria passa a frente E descende junto a Jesus, cruz sagrada seja minha luz Maria passa a frente, pisa na cabeça da serpente Eu vou deixar-me guiar E me abandonar no teu querer Preciso fazer a tua vontade Eu seguirei 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 E me abandonar Eu seguirei 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 Eu te seguirei Eu seguirei Eu irei aonde for de Senhor Eu seguirei Eu irei aonde for de Senhor Tua graça me basta Tua graça me sustenta Tua graça me basta Tua graça me sustenta Sem te conhecer A minha vida não tinha Uma razão de ser Por muitos caminhos Eu tentei me socorrer Mas não pude entender Qual errei Quando eu te encontrei Fiquei a cheira vida O verdadeiro rei Todas as honras E louvores Eu te entrei Minha vida eu recomendo Agora vou clicar Teu nome Estou aqui Senhor Minha vida é como a Tua luz E nada nesse mundo Vai separar Teus braços Desse Teu amor Tudo vai mudar A vida vai mudar A vida vai mudar A vida vai mudar Pra quem te encontrar Jesus Meu Jesus Quando te encontrei Quando te encontrei E que achei da vida Um verdadeiro rei Todas as honras E louvores Eu te entrei Minha vida eu recomendo Agora vou cantar Teu nome Estou aqui Senhor Minha vida é como a Tua luz E nada nesse mundo Vai separar Meus braços Desse Teu amor Tudo vai mudar Tudo vai mudar A vida vai mudar Pra quem te encontrar Jesus Meu Jesus Estou aqui Senhor Minha vida é como a Tua luz Minha vida é como a Tua luz E nada nesse mundo Vai separar Meus braços Desse Teu amor Tudo vai mudar A vida vai mudar Pra quem te encontrar Pra quem te encontrar Meu Jesus Meu Jesus Eu navegarei No oceano do Espírito E ali adorarei Ao Deus do meu amor Eu navegarei No oceano do Espírito No oceano do Espírito E ali adorarei Ao Deus do meu amor Ao Deus do meu amor Ao Deus do meu amor Espírito 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 Que desce como fogo Vem quando em Pentecostes E enche-me de novo Espírito 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 Que desce como fogo Espírito 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 Sem nenhuma explicação Eu adorarei Ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem quando em Pentecostes Enche-me de novo Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem quando em Pentecostes Este tempo Muito novo Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem quando em Pentecostes Enche-me de novo Que desce como fogo Vem quando em Pentecostes Espírito, Espírito Vem quando em Pentecostes Vem quando em Pentecostes Maria Maria Estrela do céu Vem quando em Pentecostes Vem quando em Pentecostes Mãe de Jesus Mãe de Jesus Vem quando em Pentecostes 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 Maria Que o Pai escolheu Pra ser a estrela mais linda do reino de Deus Eu preciso aprender um pouco aqui Eu preciso aprender um pouco ali Eu preciso aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Se uma porta se fecha aqui Outras portas se abrem ali Eu preciso aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Na sombra das Suas asas Deus cuida de mim Eu amo a Sua casa E não abro sozinho Não estou sozinho Não estou sozinho Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Se na vida não tem direção E precisa tomar a decisão Eu sei que existe alguém que me ama Que Ele quer me dar a mão Se uma porta se fecha aqui Outras portas se abrem ali Eu preciso aprender mais de Deus Eu preciso aprender mais de Deus Eu amo a sua casa Eu amo a sua casa E não ando sozinho Não estou sozinho Eu estou sozinho Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Na sombra das Suas asas Deus cuida de mim Eu amo a sua casa E não ando sozinho Não estou sozinho Pois sei Deus, cuida de mim Deus, cuida de mim Na sombra das suas asas Deus, cuida de mim Eu amo a sua casa E não ando sozinho Não estou sozinho Pois sei Deus, cuida de mim Deus, cuida de mim Na sombra das suas asas Deus, cuida de mim Eu amo a sua casa E não ando sozinho Não estou sozinho Pois sei Deus, cuida de mim 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 Jesus Cristo Tu mudaste a minha vida Fez transportar em mim água viva Tomou providências no meu seio Deus, cuida de mim Amo você Amo você Meu senhor Quantas vezes eu sofri Eu lutei, mas eu venci Por isso eu digo Eis-me aqui Eis-me aqui Não quero mais voltar Pra aquele lugar Não quero mais voltar Não quero mais voltar Naquele lugar Não quero mais voltar A paz Jesus Cristo Tu mudaste a minha vida Fez transportar em mim a tua viva Tomou providências no meu ser Amo você Meu Senhor Quantas vezes eu sofri Eu lutei, mas eu venci Por isso eu digo Eis-me aqui Eis-me aqui Não quero mais voltar Naquele lugar Não quero mais voltar Não quero mais voltar Naquele lugar Não quero mais voltar 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 Obrigado.